Pra mim foi muito sinistro. Não, eu imagino. Cara, eu não sei como você aguentou tanta porrada, tomar porrada de todos os lados, de tudo que aconteceu com você, com o Flow, saiu do Flow, os canais todos monetizados, cancelamento unânime. Tu foi cancelado, tu reconheceu o teu erro, tu pediu desculpas. Galera, eu tô errado, eu falei merda mesmo, falei, me desculpa. E tipo, o que o pessoal mais queria? Queria perder o patrocinador todos, os patrocinadores sumiram. Queria que tu se matasse. Eu acho que chegou um momento que a galera tava vendo, opa, vamos ver se ele se mata? Vamos tentar fazer ele se matar? Eu senti isso de muita gente. Eu também senti. Era um hype, era tipo, tem um hype aqui, tem um trem. É o trem de vamos fuder o monarque. E aí todo mundo entrou nesse trem. Inclusive entraram pessoas nesse trem que me dói profundamente que eles tenham entrado nesse trem, entendeu? A mim que tô de fora me doeu, velho. Imagina em você. Porque, tipo, eu sou amigo do monarque, galera. Apesar de a gente nos falar todo dia. Ah, monarque, bom dia. Como é que você tá? Não. Não temos esse... Porra, não precisa. Pra gente ser amigo, não precisa estar juntos todo dia, tá ligado? Mas o monarque não sabe que sempre que ele precisar, e não só nos momentos bons também, eu vou estar sempre ali do lado dele. Liguei pro monarque, inclusive, quando aconteceu o cedido, o monarque não me atendeu, eu acho que tava com algum receio de alguma coisa, que tava acontecendo muita merda também. É, eu acho que eu tava com a cabeça pirada, mano. E eu mandei a mensagem. Ralado, atende aí, velho. Me liga. Atende aí ou me liga, velho. E não toma nada de cabeça muito quente, não. O monarque me ligou. A gente ficou 40 minutos conversando. Antes de falar, de se tranquilizar, dei um cavuco. Sério, a gente conversou. Tipo, eu sou monarque, eu acho que, tipo... Você vacilou. Você vacilou. De um jeito bosta. Você vacilou, falou de um jeito que não devia ter falado. E, enfim. E depois, realmente, comecei monarque. Sabe que eu tô aqui, cara? Do que precisar, pode falar comigo, porque eu sei que tu não é isso que a galera tá te pintando. Sim. Eu te conheço, eu conheço teu coração. Eu não tava defendendo o que a galera me acusou de estar defendendo. Eu tava defendendo. Eu defendi de uma maneira muito burra, uma parada... A liberdade de expressão. Exato. É a visão de liberdade de expressão que tem a Constituição Americana. Você pode falar, pô, eles são os americanos, aqui é o Brasil, porra. E eu, ah, americano é tudo burro. Ok. Mas eles têm a Constituição deles, têm a primeira emenda, e a visão da primeira emenda deles era o que eu tava defendendo. Que é a emenda sobre liberdade de pensamento, né? Liberdade de expressão. E, tipo, pra mim parece um pouco absurdo que eu não possa defender essa ideia, entendeu? A ideia da primeira emenda americana. Tipo, eu defendi de um jeito bosta? Claramente. Claramente. Isso não tinha acontecido tudo isso que aconteceu. Exato, pra caramba. Mas, ao mesmo tempo, eu não defendi nada mais do que a visão sobre liberdade da primeira emenda americana. Não fez apologia a nada? Não incitou nada? Nada. Nada. Eu falei de um jeito bosta algo que é não bosta. Tipo, eu não acho que a primeira emenda americana seja bosta. Eu gosto dessa ideia, entendeu? Eu acho que um dos fatos daqueles ser um dos países mais livres do mundo, porque é, né? Vai falar mal do presidente na Rússia pra ver o que acontece pra você. Você é preso, torturado, e o caralho é quatro. Vai ser contra a guerra na Ucrânia, lá na Rússia, pra você ver o que vai acontecer com você. Sua família inteira já era, some do negócio, entendeu? Porque lá eles não têm uma lei como a primeira emenda americana que defende a liberdade de expressão dos cidadãos. Então, eu gosto dessa lei. Eu acho ela muito inteligente. E eu gostaria muito que o Brasil caminhasse pra gente aprovar uma lei nesse sentido, entendeu? Só que, pelo fato de eu ter sido burro para um caralho e tava bêbado, e, nossa, uma coisa que me irritou muito. Eu tava bêbado, mas quando eu falei que eu tava bêbado, eu não tava pondo a culpa aí eu falei aquilo porque eu tava bêbado. Exato, velho. Exato. Eu falei, eu tava bêbado e por isso eu não consegui explicar a minha ideia de um jeito inteligente. Não que a minha, eu por estar bêbado, eu comecei a ter uma ideia esquisita. Entendeu? A ideia é a mesma. Eu só defendi ela do jeito completamente burro. Exato. Erradíssimo. Jornal da Tchouca. 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 Jornal da Tchouca.